Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o som da luna, luna, luna Vem Júpiter Tô indo Ufa Tô tão quente Tô com sede Eu também Júpiter Ai, tô tão quente Tá sim Bem quente Ô luna, quem nasce em Marte é marciano, né? É E quem nasce na Terra é terreno, né? Quem nasce no planeta Terra é terráqueo E no Sol? Como chama quem nasce no Sol? Hum, eu acho que ninguém nasce no Sol, Júpiter Não, mas ele é um planeta, né? Não, o Sol é... É o Sol Mas... É... O que será que é o Sol? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Sobre... O Sol pode ser um cometa Não! Ele deve ser um... Asteróide Mas e se ele for um planeta? Já sei! A gente tá pertinho do Edson Vamos pedir pra ele ajudar a gente Certeza que ele sabe o que o Sol é Oi Edson O Cláudio estava com saudades Oi Cláudio Quanto tempo, amigo! Oi Edson Oi Júpiter Oi Luna Mas que visita boa Vocês querem fazer alguma pergunta pra mim? Queremos! O Sol é um planeta? Hum... Vamos descobrir juntos Onde está o Sol? Aqui! Aposto que quem nasce no Sol Deve usar maior o tempo todo E viver na piscina direto Porque é muito quente Uau! Deve ser super legal Se vocês querem saber o que é o Sol Eu acho que eu tenho uma coisa aqui Que vai ajudá-los nessa descoberta Onde ele foi? O que é? O que é? Eu quero ver! A gente pode usar o que tem aqui dentro No nosso experimento? Claro que podem! Mas você nem abriu a caixa ainda Pode ser de comer Ih! Muito louco! Não é de comer! Espere um momentinho Que eu volto já já Nossa! O que é isso, Luna? É o sistema solar, Júpiter! Olha que lindo! E esse grandão, amarelo, bem aqui no meio É o Sol! E esse botão aqui? Ah! Eles se mexem! Ah! Eles estão em órbita! Não, Cláudio! Não são só bolinhas! São planetas! Será que tem gente morando neles? Se tiver, eles devem ser bem pequenos Tipo formigas Vou fazer umas anotações Você pode fazer umas fotos? Esse experimento vai ser perfeito! Nossa! O Sol é muito grande! É mesmo! E ele está perto da Terra! Luna, olha esse planeta aqui! Ele é igual a Terra! É! Parece que eles têm o mesmo tamanho! Curioso! Porque o Sol fica no meio de todos os planetas Ele deve ser importante, hein? É sim! O Sol é muito importante! Vocês sabem o que acontece quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol? Hein? Fica de noite! Não, Júpiter! O dia e a noite é a Terra girando em torno dela mesma! Tipo assim! Agora este movimento aqui é outro! E quando a Terra que estava aqui vai para lá dando uma volta inteira em torno do Sol Isso quer dizer que um ano se passou! Legal! É o aniversário da Terra! É! Se eu fosse um planeta, eu iria querer ser o planeta Júpiter! Ele é menino, mano! Acho que tem alguém aqui querendo ser um furão marciano! E eu queria ser a Terra! E girar, e girar! Tive uma ideia! Para descobrir o que é o Sol! É! A gente vai fazer de conta que era planeta! Eu vou ser a Terra! O Claudio vai ser o planeta Marte! E eu vou ser o planeta Júpiter! Somos planetas! E eu sou Marte! E eu sou o Júpiter! E a Luna é a Terra! Sou tão azul! Como? A gente tá girando! Acho que eu tô ficando meio enjoado! Olha como eu sou grande! Eu sou gigante! É mesmo! E o Claudio é ainda menor que eu! Eu sou o maior de todos os planetas! É nada! O planeta Sol é muito maior que você! Alguém aqui me chamou de planeta? Foi ele! Oi, senhor Sol! Nós somos da Terra! Eu sou a Luna! Aquele Marte é o Claudio! E o Júpiter é meu irmão! É! Eu sou o Júpiter! E também me chamo Júpiter! Mas você não é um planeta? Não! Vocês acharam que eu era um planeta? Mas é quase sempre assim! Muita gente sabe quem eu sou, mas não sabem o que eu sou! A gente sabe que você é o Sol! No céu tem planetas, meteoros, asteróides, cometas e... Estrelas! E estrelas tem luz própria! Que nem o Sol! Seu Sol, por acaso você é uma estrela? Como o Sol pode ser uma estrela? Eu sou! Nossa! Ele é mesmo! Eu nunca imaginei isso! Sol! 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 Eu sou o Sol! É! 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 O Sol é estrela! Epa! 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 Ele não é um planeta! Eu sou o Sol! Sou grande e radiante! Na Terra não estou distante! Minha luz viaja adiante! Eu brilho sem parar! Sempre forte e constante! Que esconde a luz brilhante de outras estrelas tão distantes! Tudo bem, tudo bem! De dia a sua luz nos esconde! Mas de noite a gente volta pra quebrar! E brilha sem ser Sol! Sim, sim! Eu sou uma estrela! Não sou cometa, nem esteroide, nem planeta! Eu sou o Sol! Luna, tô com frio! É porque você ficou muito longe do Sol! Aqui tá bem pertinho e quentinho! Vem pra cá, Júpiter! É melhor sair do vento, Júpiter! Edson, Edson, a gente descobriu o que o Sol é! O Sol é uma estrela! Oh, é mesmo? Aham! Edson, eu, o Júpiter e o Cláudio vamos fazer um show muito legal pra você! Vamos fazer um show? Você é Júpiter! Oi, Edson! Eu sou o Sol! Belo desenho, Luna! Obrigada, Edson! Fui eu que ajudei a Luna a pintar o Sol! Eu sou o planeta Júpiter! Meu desenho ficou lindo! Não era sua vez ainda, Júpiter! O Cláudio era antes de você! Marte vem antes de Júpiter! É mesmo, esqueci! notícia! Encontro! O sol! E! Eu sou o Sol! É, 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 é o Sol a estrela! Epa, 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 epa! Ele não é um planeta! Eu sou o sol, sou grande e radiante Da terra não estou distante Minha luz viaja adiante Eu brilho sem parar Sempre forte e constante Que esconda a luz brilhante De outras estrelas tão distantes Tudo bem, tudo bem De dia sua luz nos esconde Mas de noite a gente bota pra quebrar E brilha sem cessar Sim, sim, eu sou uma estrela Não sou cometa, nem asteroide, nem planeta Eu sou o sol Muito bom, muito bom É isso mesmo O sol não é cometa, nem planeta, nem poeira espacial O sol é uma estrela Uma estrela grande e brilhante Poeira espacial? Tem poeira lá no espaço? Como ela foi para lá? São tantas perguntas Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz E se eu... Obrigado.